São oito e pouco da manhã e eu estou assistindo aula nesse momento, no caso agora tá na troca de aula E eu tô morta de sono, tipo muito sono Desde madrugada eu tô morta de sede, só que eu ainda não tive coragem de ir lá desde madrugada Porque de madrugada eu tava com sede, só que tava tipo muito, muito frio Não, não tava frio, porque eu só tô dando uma desculpa porque eu não queria me levantar Então, eu tô com muita sede desde madrugada Eu tô com muita preguiça de me levantar, eu não vou me levantar, entenderam? Mas, enfim, a manhã inteira vai ser assistindo aula E acho que no final da tarde eu vou sair, porque eu vou precisar comprar um vestido Pra ir num 15 de uma amiga minha e eu vou levar vocês Eu preciso molhar a minha garganta, ela tá muito seca Eu tô respirando um pouco com a boca agora por algum motivo, porque eu tô falando também E ela tá muito seca, eu preciso molhar ela, mas eu tô com saco Eu continuo aqui No caso, eu fui buscar água Eu fui Porque provavelmente depois que eu acabar aqui a aula online, eu vou dormir de novo Como eu sempre faço E acabar que eu só ia beber água no almoço E eu tô morta de sede desde madrugada e não ia dar certo, então E eu tô com muito sono Meu sono tá muito horrível Eu vou ter a minha prova, as minhas últimas provas vão começar sexta nessa sexta Aí vai ter sexta, segunda e terça e acaba as provas E a gente também tem um trabalho pra fazer Porque aquele trabalho que eu vivo reclamando com vocês, que a gente vai ter que provavelmente sair, blá 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 Eu não sei quando ele vai acabar, não faço a mínima ideia Talvez essa semana, não sei Então, provavelmente lá pra semana que vem eu já vou estar de férias O que eu dou graças a Deus Porque vocês não tem noção Vocês não tem noção do que vai ser possível nessas férias Porque vai ser umas férias que eu vou ter que ficar ainda, tipo, vou poder sair Logicamente não, tipo, mas tô com todos os cuidados E tal, distanciamento E tal, tipo, vai ser melhor do que era antes na quarentena Porque teve um momento na quarentena que eu tive férias E provavelmente foram as piores férias Porque eu literalmente não podia sair Mas eu também não saio tanto Mas eu acho que a informação, o fato de eu não poder sair me agonia Tipo, nem se eu quisesse eu poderia, entendeu? O fato de, tipo, eu poder sair agora, mas eu não vou sair Porque eu não quero Me deixa mais confortável do que eu não sair Mas não poder de jeito nenhum Entenderam? Não Mas eu provavelmente não vou sair nas férias Ao tanto eu posso Vocês entenderam? Espero que sim, porque eu tô com muito sono pra explicar de novo Eu nem sei se essas palavras estão certas Mas enfim Eu vou esperar a aula acabar E eu vou dormir De novo Pra acordar, almoçar Fazer qualquer coisa de tarde Não tenho atividade Não tenho nada E... Final da tarde Eu saí rápido Rápido Porque eu não gosto de ir no shopping e voltar tarde Então... Que lindo dia Hoje eu acordei E eu quase senti de novo aquele negócio Eu senti naquela vez Quando eu acordei Eu levantava meu braço Mas eu não levantava Vocês lembram disso? Que eu tava levantando meu braço Só que eu não tava levantando Quase aconteceu isso de novo Não é que ele não levantava Ele levantava Mas eu senti que eu tava fazendo muita força Assim, pra cima Ele só levantava, tipo, metade Mas isso foi, tipo, muito como eu acordei Aí depois eu comecei a... Aí eu bati meu braço Pra poder sentir de novo Ai, que calor Acabou não Que sono Eu ainda tô com sono Lógico que eu tô com sono Eu vou continuar deitada na cama Por que eu me levantei? Eu não sei Continuar deitada Esperando a força me levar pra almoçar Então, eu agora almocei E agora eu vou... Tomar banho Porque a gente não quer sair daqui tarde Pra voltar tarde A gente quer ir cedo pra voltar cedo Então, vou molhar meu cabelo Porque, por mais que eu tenha lavado ele ontem Eu não sei E eu vou ter que lavar ele de novo Quando eu voltar Mas... Eu não sei Eu posso mudar de ideia daqui pro banheiro Não mudei Até eu começar o banho Eu posso mudar de ideia Mas... Estou pensando em lavar Uma hora depois Eu tomei banho Como vocês podem ver Molhei meu cabelo Como eu tinha falado E eu coloquei essa blusa Essa calça jeans E eu não sei O que eu colocar no pé Eu posso colocar Eu gosto dessa bota Essa bota é legal Ela me deixa alta Vai combinar com a blusa E eu não tô tão arrumada Se eu tivesse muito arrumada Eu não colocaria Ok, eu acabei de experimentar Esse vestido aqui Vou te mostrar Calma Acabei de vestir esse Só que eu vesti Com os meninos do piso As mulheres estavam Com os meninos Aqui Encontrando o meu chino Mas eu não pude gravar Mas foi esse vestido Que eu despertei Vou achar melhor Calma, calma, calma Dá pra ver? Não sei Mas eu ainda vou em outras lojas E aí vou mostrar pra vocês Com o vestido Beleza Então Não sei se vocês estão me ouvindo Mas acabou que a gente veio Em outro shopping Porque não tem Mais lojas Pra olhar Boas, legais Então estamos no estacionamento Não sei mesmo Se vocês estão me escutando Mas a gente vai embora daqui Tô aqui em outra loja Experimentei esse preto Tem outros aqui Vou experimentar todos E aí eu vou achar pra vocês Eu gostei desse Eu não sei O que vocês acham? Tô animada por esses azuis Parece ser bonito Se você vermelho aqui também Nada gostei desse Não vai dizer que não gostou Vixi, esse Cara Minha mão Tá cheia Ok Eu adorei esse Ficou muito Muito bom Ah, tem mais ali Que eu ainda vou buscar Que a mulher deixou aqui Pra experimentar Mas eu adorei esse É isso mesmo Não vou dizer aqui nada Meu Deus A minha câmera Tá toda cheia de glúte Que risada E esse Também gostei Só que essa alta Tá Colgada Também gostei Tá meio apertada Então Vou experimentar agora Esse Outro vermelho E Esses dois Esses três Aham Eu adorei esse Tem um igual Só que preto Tá por aqui Mas ele é igual Só que preto E eu adorei Tô me sentindo acelerada Eu acho que se eu fosse escolher Entre o preto e azul Eu escolheria azul Eu não sei O preto também fica bom Eu experimentei esse vermelho E eu não faço ideia Eu acho que vocês tiverem falta de todos E eu não lembro Como é que eu vou escolher Dá uma zona Já saímos da loja Já escolhi O meu vestido Eu vou mostrar lá em casa pra vocês Agora estamos na próxima alimentação Porque vamos comer Estamos na minha loja de sapatos Estou quase indo embora E eu não aguento mais Estou com dor de cabeça Estou com sono E eu quero ir embora Sapatos e chapéus Que chapéu estranho? O preto é errado O preto é tão pequeno Para o tamanho da tua cabeça Acabei de ir em casa Tá aqui o vestido Eu tô morta Eu tô muito cansada Agora eu vou tomar um banho São acho que Não sei Acho que vai dar 10 Não sei Vamos tomar um banho Vou dar meu cabelo de novo Que tá cheio de covid Meu cabelo Então também meu banho E eu tô com dor de cabeça E tô muito cansada Também tô com sono Então vou aproveitar O que Deus tá me dando Que é sono e dormir Logo tipo Acho que são Vai dar 11 eu acho Mas eu já vou Porque Nunca sabemos Quando Deus Vai me dar de novo Sono tão cedo Então Dá pra aproveitar Mas Acabou que ainda não Mostrei pra vocês O vestido que eu escolhi Mas eu escolhi o vermelho É Nessa foto Não tá tão bom Tipo Não parece que tá tão bom Assim o vestido Mas ele tá Beleza Ele ficou muito bonito Eu acho que Combinou comigo E eu ainda não sei Qual é o sapato Que eu vou usar Isso eu não Não quero saber Eu só sei que eu Tô com sono E eu quero dormir Então É isso Clique no like Se inscreve no meu canal Não ficou parecido Mas é a vida Ok Tchau Tchau